Salve, salve rapaziada do canal, eu mereço estar começando mais um vídeo, mano, é o seguinte, estamos no clima aí de Terry no Street Fighter e nada mais justo do que a gente fazer um react aqui de Street Fighter 6 e, mano, dessa vez mais um BR jogou contra o Shaohai e agora no Street, mano, Mr. Zangief bolado aí, tá na tela pra vocês, foi participar do UFA, né, Ultimate Fight Arena, sei nem se é Ultimate Fight Arena, Ultimate Fight é alguma coisa, tá ligado? É, foi pra lá, pegou o top 5, mano, na moral, primeira vez que o cara foi jogar torneio fora do Brasil, pegou o top 5 com esse Zangief lindíssimo que ele tem, joga muito e enfrentou Shaohai, mano, ninguém mais, ninguém menos que Shaohai ali nas quartas de final, vamos fazer um react aqui desse, dessa gameplay deles, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto e hype esse vídeo, mano, não deixa de hypear o vídeo não pra ajudar nós, beleza? Vamos dar play aqui. Tá, mano, na moral, olha aí, mano, olha aí, mano, na moral, na moral, na moral, melhor Zangief, mano, na moral, é o melhor Zangief do Brasil, é claro, tá ligado? Do Brasil, é claro, se moscar do mundo, mano, na moral, o melhor Zangief do mundo, mano, joga muito, joga muito, fala as bostas? Fala as bostas, mas é, joga pra casa, vamos lá, ele começa com os médios ali, ele sempre começa com o médio ali, ali ó, ele sempre mantém o médio ali pra manter a distância, deixar um pouco mais baixo aqui, beleza? Xauhai jogando de bison, mano, essa é a hora, mandou pro canto ali, cabeçada, só o life que vai isso, mano. Mano, a pressão do Zangief é uma moscada que aquele pilão pega ali, é GG, mano. Que isso, mano, não para, que isso, mano? Matou? Caraca, meu irmão. Street é meio pegado, né, às vezes o cara tá hypando, depois o outro começa a hypar também. Louco, né, mano? Isso, boa. Bolaram, bolaram. Na moral. Os caras mantém a distância nos médios ali, né, mano? Isso, comando de greve. Comando de greve não, isso aqui é o... O greve normal, né, o greve de botão. De novo. Trouzinho, tetralupe. Esse bagulho do Street é uma parada chata, velho. Caralho, que reação, mano. Pressão no canto. Hum, burnout. Ele achou que ia vir a tesoura. Ele achou que ia vir a tesoura. 1x0 aí. O bolado achou que ia vir a tesoura, por isso que ele fez o CA. Ele achou que ia vir a tesoura, por isso que ele fez o CA. Eu não me lembro. Então, certo. Ele pode ter sido 34. Ainda um bebê com essas reações. Mano, as reações não vão tão rápido. Vamos lá. Nós não estamos... Nós não estamos... Nós não estamos lutando piloto. E até o Tom Cruise, que vai pouco a pouco live. Ele ainda tem suas reações. Mano, o bolado tá arriscando muito esse grab, tá ligado? Mas tá meio distante, mano. Caralho, que deu o tempo ali de não ficar punido. Foi só a bombinha estourando, né? Tá bom, tá bom. Se eu estiver assistindo o vadorou com um D, eu acho que tinha pego. Ali chocou, né? O médio com forte, com o médio dele ali, né? Bolado, ele sempre mantém essa distância com o médio. Cutie médio. Até pra analisar mesmo o que o cara vai fazer, tá ligado? Um life que vai isso, mano. Rasteira. Eu faria de novo a rasteira, mano. É, vai entrar em burnout já, já. Hum, tentou o Perfect Parry ali, mas não rolou. A bomba não estourou, porque a rasteira conseguiu tirar. Boa. Mano, o Street é muito 50-50, né, velho? Boa, já era. Caralho, o cara tá feliz na plateia, mano. Mano, eu sou meu fãs lojais. Mano, isso é um ótimo picture lá aqui. Boa, mano, na moral. Mano, participar de um campeonato grande desse, mano. No palco principal, enfrentando o Shao Hai, mano. Na moral. Tem que ter um psicológico foda, mano. Tem que ter um psicológico muito bom, mano. O Bolado, pra mim, é o melhor competidor do Brasil, mano. Mano, na moral. Ele, pra mim, é o mais forte, mano. Até agora, do Street Fighter 6, pra mim, o Bolado é o mais forte, mano. Eu só acho que o Bolado, ele abala muito em torneio... Em torneio muito grande. Ele tem um nervosismo, assim, tá ligado? Olha lá, ele faz umas paradas aqui, acho que... Ou ele não acredita que o cara vai sair, né, mano? Tá vendo? Ele tá tentando vários command grab, mas não tá pegando nada, velho. Um burnout, caralho. Caralho, que pena, velho. Na moral. Mano, tá vendo? Ele tá errando o tempo dos bagulhos, mano. O Shao Hai tá muito ligeiro também, mano. Não, mano, o Shao Hai treina só com os melhores no mundo, né, velho? É foda. É difícil também enfrentar um maluco desse. O Bolado vai ter que lutar o seu caminho fora desse burnout. Ele está quase lá, não é muito tarde. Oh, mano. Mano, que tensão do caralho. Você não sabe o que fazer, velho. Boa. Mano, ele errou vários command grab desse, velho. Ele errou a distância de todos, tá ligado? Agora já era. É, mas a FT3, esse especial, é muito louco, velho. Será que o Shao Hai vai jogar com o Terry, mano? Comenta aí pra nós aí. Deixa eu não comentar aí. Será que o Shao Hai vai jogar com o Terry, mano? Shao Hai é com o Feira, vocês estão ligados. Comenta aí, você não o atingiu com o Headbutt e o atingiu, você não o atingiu no ar. Nada disso já aconteceu ainda. Ok. Não há razão para parar de saltar desses command grab, e ele continua indo por nós. Sim, absolutamente. Diferentíficos. Tô forte ali. Ah, para de apertar botão, mano. Caralho, mano. Que combo louco da porra, velho. Tá abalado o Zangief bolado, hein, mano. Zangief é abalado. O Zangief bolado ainda está dentro. Ele está smooth com ele. Big damage, fist, backfist. Eu gostei disso. Boa. 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 Mano, toda vez ele... Aqui não tem... Ali é depois de um tempo, né? Melhor saída mesmo é pular. Acho que o Zangief bolado não contava com essas fugas, tá ligado? Pode ser porque a galera do BR sempre toma essa pressão que ele faz, né? Então, vai fazer com gringos. Provavelmente o Big Bird tomou tudo isso daí, tá ligado? Então o Graham. Galera. Mano. Dava para ganhar, na moral, mas... Shao Hai, né, velho? Mano, na moral, enfrentar esses caras deve ser muito da hora, né, velho? Mas é isso. Shao Hai ganhou aí do bolado, né, mano? Pra quem tá ligado, o Shao Hai não foi campeão. O bolado perdeu pro Shao Hai, perdeu pro Kusanagi. O Kusanagi foi o campeão do torneio, matando o Shao Hai. E é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado desse react aí. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau, tchau.